Garra, perseverança e muitas conquistas resumem a história de sucesso de uma personalidade da cidade de Valinhos. Doutor Moisés Abujade está à frente do CMO Clínica Médica Odontológica. Confira agora na reportagem de Luciana Iuria. Medicina, uma linda profissão em prol da saúde. Os médicos só existem porque há doentes a tratar, doenças a conhecer e sofrimentos a prevenir. E quem exerce a profissão mostra o orgulho de ser médico. A principal realização na medicina é você consolidar o efeito principal de ser médico, que é tirar a dor. Você conseguindo equilibrar a pessoa, dando condições para ela sobreviver ou viver de maneira mais feliz, eu acho que é o que nos realiza. A Clínica Médica Odontológica do doutor Moisés funciona desde 1998 e atende cerca de 30 pessoas por dia. Não só de convênios e particulares, mas como também pessoas carentes. Eu não nego atendimento a ninguém, né? Então todos que vêm a gente atende. De maneira geral a gente tem conseguido conduzir bem. Os doentes me ajudam, né? Eles têm paciência comigo também. Então a gente tem conduzido bem. A CMO, Clínica Médica Odontológica, nasceu em 1998 e hoje atende cerca de 30 pacientes por dia. Sejam eles particulares, conveniados ou carentes. As especialidades são cirurgia geral, medicina do trabalho, do trânsito e perícia médica. Então dá para dar uma cobertura geral e assim, em Valinhos a gente tem sentido bem. Eu me sinto bem. Me sinto assim, realizado. Além do voluntariado de atender pacientes gratuitamente, Dr. Moisés também é membro da ONG Casa do Caminho, sempre de prontidão para aliviar a dor e tirar a fome de crianças necessitadas. Atuei muito na área de saúde também. Eu gosto muito de saúde pública, sabe? Nós montamos o SUS e o SUDs para assistência à população carente. Existe assistência, uma assistência boa, de qualidade. Existe uma quantidade de assistência, mas não é para todos. Para o ano que vem, a gente espera que isso melhore, como a gente sempre vai esperar. Mas eu acho que teria que mudar a gestão. O secretário de saúde, por exemplo, ele não é da área, ele não é médico, ele não está relacionado com saúde. Isso acaba deixando uma dificuldade. E aí E aí E aí Tchau.